Queria falar com você sobre o Alex Aconteceu alguma coisa? Alex, disse que você foi muito carinhoso com ele Mano, eu sou carinhoso com todas as crianças E o que a Ana queria contigo? Falar comigo Sobre o Alex O que foi que ela te falou? Você não viu o que a mãe dele postou na internet? O linchamento moral pela internet é o tema central de Aos Teus Olhos O filme mostra o poder das redes sociais Em menos de 24 horas, um professor é acusado de beijar um aluno E vê sua reputação cair por terra É compreensível que eles estejam assustados Eu estou assustado, Ana O senhor está condenando uma pessoa sem ter certeza Eu só quero que ele fale a verdade Não, o senhor quer um culpado Mas o filme evita mostrar o professor Rubens como vilão Também não condena os pais da criança que fazem a acusação O espectador é instigado a pensar O que a gente faz nesse filme é mais do que explicar Talvez seja confundir o espectador Mas confundir com provas que são ambíguas Com provas que podem dizer uma coisa Mas também podem dizer outra coisa O que a gente faz de alguma maneira é Em vez de determinar ao espectador o que ele deve pensar A gente joga para o espectador uma pergunta O que você acha que aconteceu? Aos Teus Olhos é o segundo longa de ficção de Carolina Jabor Sócia da produtora Conspiração Filmes Ela é ex-aluna de desenho industrial da universidade E largou o curso para se dedicar ao cinema No longa as cenas foram filmadas à beira da piscina E criaram uma estética particular A piscina é muito imagética A piscina é um lugar onde naturalmente já Ela se impõe, ela se apresenta como um cenário mais gráfico Mais estetizado A cor, a água, os reflexos A imensidão daquele lugar Então ele se impõe como um lugar interessante Para se enquadrar, você filmar A piscina também representa essa fluidez Essa verdade líquida Que a gente fala Que é um pouco do que a gente está falando A verdade de cada um Uma verdade que escorre pelas mãos Uma verdade que não está ali E qual é, até onde vai essa verdade Uma personagem com formas, sons e cores Vários tons de azul que se espalham pelo filme O azul porque a piscina é azul Porque o fotógrafo chamava azul O vestiário era azul Era bem louco, né Foi somando os azuis Os azuis foram se formando E se somando, né E deu num filme azul Aos Teus Olhos estreia nesta quinta, dia 12 E mesmo antes de entrar em grande circuito Ganhou o prêmio da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo A diretora e o roteirista do filme Participaram de um debate com alunos de comunicação Logo após a exibição do filme na universidade O convite foi feito pelo professor de cinema brasileiro E de comunicação e literatura A gente não só aprende na sala de aula A gente aprende aqui A gente viu a Carol e o Lucas Deram uma aula sobre cinema Então acho que o fato de ser essa diretora Quando nesse momento a gente fala tanto da importância Das diretoras filmarem E acho que é um momento que não tem mais volta Graças a Deus Ele só tem a evoluir Então acho que essa seria a característica mais importante De ter uma diretora trazendo um segundo filme E você vê que o filme nem estreou O quanto ela fala com força e com carinho E com certeza e com amor De um filme que vai estrear na semana que vem O filme entra em cartaz no dia 12 de abril E eu queria que todos assistissem Eu também queria Minha palavra não conta?